com a Prefeitura, Mário Flávio. Juliana Sanzi está chegando ao vivo. Ô Juliana, tem sempre aquele bom e vale o desconto, né, sendo oferecido. Exatamente, Renata. Bom dia pra você, pra todos que estão aqui conosco no Manhã Cidade. Tem desconto também de 100%, né, pra quem fizer o pagamento em cota única. Então vale a pena ir à Secretaria da Fazenda, né, entrar em contato com eles pra negociar, já que o Refis 2023 aí está terminando, né, esse processo aí termina dia 31 de dezembro. Pra gente entender melhor um pouquinho como funciona esse programa, eu converso agora com a Joyce Lucena, que é gerente de tributos imobiliários. Joyce, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Explica pra gente, né, como é que funciona esse programa, né, pra quem é direcionado. Bom dia. Bom dia. Veja, o Refis é um programa de incentivo fiscal, direcionado às pessoas com débitos, em atraso com o município de Caruaru, débitos tributários em geral, não só de IPTU, mas também débitos de licença de taxa de alvará, enfim, débitos em geral com o município. O programa visa oferecer índices de desconto nas negociações que forem feitas. Então, a gente trabalha com descontos de até 100% sobre os juros e a multa desses débitos em atraso. O desconto é gradativo, então ele vai variar conforme a quantidade de parcelas que o contribuinte opte, né, pela negociação, partindo da cota única até 60 parcelas. Se são descontos, né, são pagamentos em geral, né, que vocês estão tentando aí negociar, vale pra pessoa física e jurídica também? Isso, justamente. Qualquer débito tributário, desde que já esteja vencido, a gente consegue fazer a negociação com desconto sobre os juros e a multa. Lembrando que esse desconto é gradativo e a gente trabalha com parcelamentos em até 60 vezes, porém a gente fica vinculado a uma parcela mínima, que varia se for pra pessoa física ou pra pessoa jurídica. Pra pessoa física é de R$ 172,50 e pra pessoa jurídica é de R$ 365,00, se eu não estou enganada. E como é que funciona os descontos, assim, como é que funciona esse processo de negociação mesmo, né, que vocês sentam, verificam os débitos, né, ali existentes e negociam pra ter essa porcentagem de descontos, né, como é que vocês fazem isso? Justamente, o contribuinte, ele comparece, identifica, digamos assim, o imóvel, se for o caso de IPTU, né, identifica o imóvel em questão, a gente verifica como é que estão os débitos, se existem débitos a prescrever, ou se existem débitos em execução fiscal, enfim, a situação fiscal do imóvel em questão. A gente vai verificar esse valor de débito, fazer as simulações, em tantas vezes quanto o contribuinte tem interesse em negociar, ele vai avaliar a viabilidade, né, a situação que fica mais interessante, e a gente conclui o procedimento, ele já sai com os boletos pra pagamento na hora. A primeira parcela, ela vai vencer sempre no prazo máximo de cinco dias, né, ele pode pagar tanto na tesouraria da prefeitura, como levar o boleto pra pagar externo, porém, o pagamento, através de código de base, ele só pode ser feito na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, mas pode ser feito por PIX também, aí nesse caso poderia ser com qualquer banco. E vocês têm a possibilidade também dessa negociação ser online, né, isso como é que funciona? Justamente, a gente tem uma plataforma de atendimento remoto, onde é feito o mesmo atendimento presencial, porém sem a necessidade de comparecimento do contribuinte. A gente vai solicitar a documentação, naturalmente, e a mesma análise é encaminhada para o contribuinte e as simulações, para ele verificar, ele responde tudo através de uma comunicação, através da nossa plataforma de atendimento remoto, Caruaru Digital, e aí toda a negociação vai ser feita por lá, inclusive, é bom ressaltar que a gente tem o atendimento presencial até amanhã, né, dia 28, uma vez que dia 29 vai ser ponto facultativo, mas as solicitações pela plataforma podem ser feitas até o dia 31 de dezembro e serão atendidas ao longo do mês de janeiro, sem problema nenhum. Quem tiver o seu requerimento registrado até o dia 31 de 12, tem direito ao benefício previsto na lei do Refis. É, Joyce, por que dia 31 de dezembro, né, como é que vocês delimitam isso, para que realmente toda essa negociação, né, todo esse pedido seja feito até 31 de dezembro? Justamente a lei do Refis, a lei que previu os benefícios da lei de incentivo fiscal, ela traz esse marco temporal, que será concedido o benefício aos requerimentos registrados até o dia 31 de 12. Então, reforça para a gente, quem quiser solicitar nessa negociação, quiser ali fazer todo o processo de negociação, né, pegar os boletos presencialmente, reforça, né, que precisa ser até amanhã, os locais onde isso pode ser feito e também, né, o endereço aí da página, da plataforma que vocês utilizam aí para quem quiser solicitar até o dia 31. Sim, a negociação presencial, ela pode ser feita na sede da Secretaria da Fazenda, no bairro universitário, ali na rua Professor Lourival Vila Nova, número 118, e pode ser feita também no nosso posto avançado de atendimento, que fica no centro, na rua Floriano Peixoto, ali no prédio onde funciona a CDL. Inclusive, a gente está com o atendimento estendido lá no posto avançado, até às 18 horas, a gente tem um atendimento geral até às 14, para qualquer tipo de procedimento, e um atendimento específico para o Refis, entre às 14 e às 18. Perfeito, Joyce, muito obrigada pelas orientações, né, a gente ouviu a Joyce Lucena, gerente de tributos imobiliários, né, a gente está falando um pouquinho sobre o programa de recuperação fiscal aqui de Caruaru, né, que é o Refis Municipal 2023, né, prazo se encerrando, aí para as negociações, né, se encerra dia 31 de dezembro, e como a Joyce explicou para a gente, né, presencialmente é possível fazer essas solicitações, essa negociação até amanhã, né, presencialmente, isso, é, no, lá na rua Professor Lourival Vila Nova, né, isso, número 118, lá no bairro universitário, que é onde funciona a Secretaria da Fazenda, aqui de Caruaru, como também no posto avançado, é, com o horário estendido na rua Floriano Peixoto, número 85, né, Joyce, lá no centro, também bem localizado presencialmente, você consegue fazer até amanhã, já que sexta-feira, dia 29 de dezembro, é ponto facultativo aqui em Caruaru, mas, nessa negociação também funciona, como a Joyce explicou para a gente, até o dia 31 de dezembro, também pela plataforma Caruaru Digital, então tem como fazer essa negociação online também, da sua casa, vale a pena se organizar e fazer esse processo também, para aproveitar, né, os descontos que são oferecidos aí até 31 de dezembro. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Corre!